Olá pessoal, aqui quem fala é o Michel e quando eu fiz o vídeo do Recalbox 4.1.0 era mais em caráter demonstrativo para mostrar como estava funcionando, mas muitas pessoas me pediram para ensinar como instalar, então eu vou fazer esse vídeo aqui mostrando como se instala a versão 4.1.0 e as demais versões. Primeira coisa é baixar uma versão estável do Recalbox, eu vou deixar o link na descrição aqui do GitHub do Recalbox, eu vou baixar aqui a versão 4.0 Beta 5, só clicar aqui no Recalbox OS 4.0 Beta 5.zip depois, também vou deixar o link na descrição da pasta dos arquivos do Recalbox, onde ficam os arquivos Beta, os instáveis, como vocês podem ver tem para Odroid C2, Odroid XU4, Raspberry Pi 1, 2, Raspberry Pi 3 e também x86 que seria o PC. Eu vou abrir aqui a pasta da versão do Raspberry Pi 3, que vai ser aqui o que eu vou instalar, vocês podem ver uma versão instável, e eu vou baixar aqui a mesma build que eu baixei no vídeo, que é a build 52, que é a última até o momento. Aqui será necessário baixar o primeiro arquivo, que é o root.tar.xz e também o último arquivo, que é o root.tar.xz. Esses arquivos são os arquivos responsáveis pela instalação do sistema. Então, depois de baixar, eu aqui já separei em uma pasta, vocês podem ver os três arquivos. Vamos aqui descompactar o Recalbox, a versão estável, que é a versão de instalação normal, que eu ensinei no vídeo anterior. Aqui nesse vídeo eu não vou mostrar a instalação novamente, porque a instalação é o mesmo processo, é só a troca desse arquivo interno, essa gambiarra, mais ou menos. Aqui vamos na pasta OS, que é onde ficam os sistemas. Vocês podem ver que aqui tem o Recalbox 1, 2 e 3, e vou aqui para o Raspberry Pi 3. Vocês podem ver que dentro dessa pasta tem os arquivos boot.tar e o root.tar. Vamos substituir os arquivos então. Então, vamos voltar lá onde está os arquivos que a gente baixou, os arquivos instáveis. Vamos copiar esses arquivos e vamos substituir lá na pasta do Raspberry Pi 3. Então aqui vamos botar colar. Quando pedir para substituir, colocar substituir, porque senão não vai funcionar. E agora, vou voltar aqui. O processo é, basta copiar todos esses arquivos, que é o processo normal de instalação do Recalbox, e colar no seu SD previamente formatado com SD format. Como eu falei, nesse vídeo aqui eu não vou mostrar o processo todo de instalação, pois eu já mostrei no vídeo de instalação do Recalbox. É só mesmo para mostrar como alterar os arquivos de instalação para a versão 4.1.0. Dei uma adiantada aqui na cópia, porque estava demorando para caramba. A intenção desse vídeo é ser um vídeo curto, só informativo. Então, aqui ele já está acabando de copiar os arquivos. Após ele copiar os arquivos, todos os arquivos na pasta, é só ejetar aqui o pendrive e espetar no seu Raspberry Pi e fazer a instalação normal. Espero que tenha ficado claro, pessoal. dá aquele like para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve para receber novidades. E um grande abraço. Até a próxima. Valeu!